Oh, 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 beautiful people! Semana de Natal! Gente, o ano acabou! Bye, bye, tristeza, não precisa voltar! E pra celebrar essa data tão linda que é o Natal, vamos falar sobre músicas natalinas! Aqui nos Estados Unidos, ouve-se músicas natalinas non-stop, sem parar, desde a última semana de novembro, que é quando acontece o Thanksgiving, até o Natal. Acredito que no Brasil também seja assim, mas, tomando como referência o lugar onde eu vivo, músicas natalinas sem parar, ou seja, você decora todas. E pra começar essa semana mágica, vamos falar do clássico dos clássicos, White Christmas. Vamos destrinchar um pouquinho a letra dessa música tão linda e tão clássica do Natal. Hello, beautiful people! A música White Christmas foi lançada em 1942. A primeira versão dessa música foi gravada pelo Bing Crosby. E só essa versão, só essa, vendeu mais de 100 milhões de cópias, entrando pro livro dos records como o single mais vendido de todos os tempos, não só de Natal, de todos os tempos. E saindo da versão VJ de MTV para a versão professora de inglês, vamos falar sobre a primeira estrofe dessa música, que traz duas expressões em inglês muito comuns e muito boas de aprender. A primeira estrofe começa assim. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Vamos pegar essa segunda frase. Just like the ones. Just like significa assim como, igualzinho. Just like, just like the ones, assim como, igualzinho, aquelas. I'm dreaming of a white Christmas. Estou sonhando com o Natal branquinho, neve branquinho. Just like the ones, assim como aqueles, igualzinho àqueles. I used to know, used to, significa eu costumava conhecer. Então essa primeira parte dessa música tão linda quer dizer eu estou sonhando com o Natal branquinho, assim como aqueles que eu costumava conhecer. Que vocês tenham a very merry Christmas. Por hoje é só. Vai ter mais videozinhos sobre músicas natalinas durante toda essa semana até o Natal. Vamos falar de música natalina. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. See you later. Bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho